Domingo de Páscoa tá chegando, né? Aquele dia especial pra reunir a família, fazer aquele almoço, claro. E que tal deixar a refeição ainda mais agradável com uma mesa posta? Pois é, o nosso repórter Lohan Lima, ele foi aprender a montar uma mesa posta de Páscoa pra inspirar você de casa e agradar ainda mais os seus convidados. Pra fazer aquele momento mais que especial, tá? Vamos conferir. A Páscoa chegando e você sabe que tem tendência na Páscoa pra sua casa aqui no Você em Dia. Por isso, eu tô aqui com a arquiteta Kérolin Figueiredo, ela que vai falar pra gente, aliás, vai ensinar a gente, vai dar dicas de como a gente preparar uma mesa de Páscoa. É fácil, Kérolin? Super fácil a mesa de Páscoa e eu acho que as pessoas agora que voltaram a se comunicar com as pessoas, né? Tirando as máscaras, vai convidar ainda mais a família, então precisa caprichar na mesa, né? Então a gente trouxe até umas dicas aqui e podemos complementar com as dicas até mais em conta. Inclusive, a gente tava conversando aqui em off, as mesas pra Natal são mais tradicionais, mas já tem um tempo que é tendência também montar mesa pra Páscoa, né? Sim. Depois desse isolamento que a gente teve há uns dois anos atrás, as meseiras, né, se floresceram ainda mais e as mesas de Páscoa se tornaram, acho que o xodó de todo mundo nessa época. Já que talvez você possa juntar ou almoçar com sua família, uma grande, talvez não queira montar, você pode fazer uma mesa menor, um café da manhã, certo? E dar uma sapição e trazer esse aconchego que mesa posta é um significado de amor pras pessoas que moram na sua casa. Porque, na verdade, o pessoal só pensa no lado estético, mas tem um significado, né? Totalmente. Então as meseiras trazem muito esse amor, esse capricho, essa paixão, dedicado nos detalhes pras pessoas que amam ao redor da mesa. Muito bom. Aqui eu tô vendo que tem vários itens que você separou pra gente. Antes da gente falar deles, falar também sobre a importância que você... Você sempre, quando você explica, você dá alguma dica, você fala sobre a acessibilidade, o acesso ser fácil pras pessoas sobre esses itens, né? Sim, com certeza. Acredito que, a partir dessa crise que a gente tá vivendo, a gente precisa ser mais acessíveis e usar as coisas que temos em casa. Não sair comprando tudo, atumutuando as coisas no armário e acabar não usando. Tem que ter as peças tradicionais, alguns pratos tradicionais, certo? Pra você sempre ter a versatilidade na sua mesa. Então, no caso, também é importante o reaproveitamento, né? Sim, com certeza. Então, assim, hoje a gente tem tanto o guardanapo de tecido, que as pessoas usam muito, e vou dizer uma dica pras pessoas que forem pra uma mesa, poxa, forem convidados pra um jantar, tiver o guardanapo, por favor, usem o guardanapo, não fiquem acanhados, porque a pessoa que arruma separou aquele momento, separou aquele local... Não é só enfeite, né? Não é só enfeite. Pode usar, pode usar. E quem não quiser, pode também substituir pelo de papel, que também é muito super versátil e tem gente que é mais prático, né? Então, assim, existe essa versatilidade e esse reaproveitamento das peças. Pra começar aqui dos itens que a gente vai trabalhar. E você vai ensinar, porque, na verdade, lá em casa eu tô nessa dívida, né? Pra ver se eu arrumo. Lorena sempre arruma lá a mesa, mas eu não sei nada, né? Às vezes quero fazer uma surpresa também. É importante o homem também aprender, né? Com certeza, e vou dizer mais. Quando a gente acha que os homens não vão gostar, são os primeiros que ficam apaixonados e tem que fazer uma surpresa pra esposa. Antes dos itens, assim, de arrumação, vou falar dessa forma sem ser técnica, a questão do prato, talher, quais são as tendências, o que é que você trouxe pra gente hoje? Certo. Eu trouxe um prato que tá super em alta. Ele é muito versátil, certo? Esse prato aqui, transparente, certo? Ele tá super em alta. Muitas pessoas usam... Tem um dele em formato maior, que é o suplá, certo? E tem esse, que é o prato. Tem o menor, que é o de sobremesa. Tem xícara, então assim, tem várias coleções desse transparente. Porque aqui você consegue fazer uma brincadeira de botar até mesmo um recado embaixo do prato. Boa, bem bolado. É, esse prato é super versátil. Os pratos brancos, quando alguém pede assim, Carolin, qual o prato que eu começo? Sempre começo pelo branco, porque depois você consegue comprar um de sobremesa, você consegue brincar com um guardanapo colorido, um porta guardanapo, uma flor. Então, a versatilidade, você precisa ter, na verdade, peças versadas e tradicionais. No caso, o branco é tipo um coringa, né? Sempre um coringa. Às vezes a gente acaba sempre comprando de primeiro um estampado. Ai, é lindo. Só que a gente fica presa à cor, né? Às vezes a gente tem que fazer uma mesa de desnamorados, aí tem um prato azul. Ah, mas eu queria uma coisa romântica, vermelho. E sempre com o branco a gente consegue fazer essa mescla nos tons das brincadeiras, né? Outra tendência também são esses talheres. Olha como eles são bonitos. Muito bonitos. Então, essa é a intenção. Vou dar uma dica também pras pessoas que querem comprar talheres. Peguem talheres sem aquele cabo de plástico, porque ele fica mais sofisticado. Pode ser até um tradicionalzinho, mas em conta, tudo bem. Evite pra você arrumar uma mesa que dá uma sofisticada a mais na sua mesa. Evite o de plástico, mas se tiver, também tá tudo bem. Então, assim, eu tô dando uma opção pra quem quer começar esse investimento num talher. Se for começar, comece sem o cabozinho de plástico, que dá uma sofisticada. Nem plástico, nem madeira. É. Senão, não dá. Mas esse de metal sem o cabo, nesse formato, tá super em alta. Agora, Carol, fala também sobre as taças, né? Você trouxe alguns modelos aqui, não foi? Certo. Eu trouxe esses dois modelos aqui. Essas são taças de água, certo? O que a gente sempre bota na mesa, porque acaba sempre servindo o suco. Essas aqui são transparentes também. Como eu tô dizendo, a versatilidade que você pode brincar. Essas peças eu sempre uso em todas as mesas. Tanto no Natal, no Dia de Namorados, na Páscoa. Gente, ó. Depois de você mostrar aqui os principais itens da mesa, agora vamos pra arrumação. E eu gostaria que você ficasse à vontade pra você mostrar o passo a passo, de como é feito pra galera fazer em casa também. A gente vai começar aqui com essa grama. Essa grama, ela é grama sintética, tá? Você vê, você pode substituir, como eu falei, com uma cartolina ou até mesmo um jogo americano se você tiver verde. Aí a gente dá essa sensação de graminha, de caça aos ovos, certo? Que as pessoas adoram. Aí pra complementar essa graminha, a gente fez uma cercazinha pra imitar. Que legal, né? Olha, que só. De MDF, certo? Pra imitar como se fosse uma fazendinha. Aí a gente bota ela aqui. Ah, Caroline, mas eu só vou usar isso na Páscoa? Não. Talvez você possa fazer uma mesa posta e um aniversário do seu filho de fazenda. Às vezes você tem que investir em uma peça que você tenha essa amplamente de sair uma coisa bem diversificada. Aí aqui a gente bota logo o prato. Você vê que a gente não quebra ele, que fica complementar, ele todo bonitozinho. Você consegue ver o fundo da peça. O fato dele ser transparente realmente ajuda nisso na paisagem. Você acaba ficando com toda essa área aqui toda sendo exposta à decoração, né? Sim, sim, com certeza. Aqui a gente trouxe um guardanapo que eu uso muito no Natal. É chita não, né? Não, aqui é tricoline. Algodão, pra quem conhece, ó. Aí eu botei já uma pontinha de franjinha. Por quê, Caroline? A versatilidade de algumas peças. Até mesmo chá de dureza. Ah, mas eu precisava de um guardanapo liso. Às vezes o guardanapo branco é o que menos sai. O que menos lende. Porque às vezes a pessoa pega um desse e você consegue usar. Você vai conseguir usar na Páscoa, você vai conseguir usar no São João, Dias Namorados, Natal. Vai decorrer aqui com o que você for fazer. Qual a dificuldade de dobrar isso? Nenhuma. Aqui a gente vai pegar nosso porta guardanapo. Olha que coisa fofa. E aí você pega do meio do guardanapo, bota na argola. E só puxar aqui, ó. E ele fica assim, ó. É fácil demais. É muito fácil. Não tem segredo esse guardanapo, essa dobradura. Existem outras dobraduras. E as pessoas vão aprender na internet. Esquece, mas sempre tá lá salvo pra voltar pra aprender. Mas esse aqui é muito prático, arrumadinho. Temos outras opções também. Vou mostrar aqui pra você. Pode botar aqui, ó. Aqui estão os talheres. Essa mesa tá virada aqui pra câmera, certo? A faca vai estar sempre aqui, ó. Sua direita. O garfo à sua esquerda. Aqui, ó, a taçazinha. Sempre no lado da faca, certo? Aí aqui a gente tem já a mesa com as regras de queijo de mesa. Perfeito. Agora é o seguinte. A Caroline já passou essa dica, já montou aqui, certo? Uma parte da mesa. E agora, com as dicas que ela passou, eu acho que eu consigo, né, gente? Será que eu consigo? Eu acho que sim. Valendo! Ufa! Tá vendo aí? Me dei bem ou não? Nota 9,5. Tem uma... 9,5? 9,5 porque, veja, tá perfeito. Mas tem uma coisinha só, que também você não sabia. O pessoal de casa talvez não saiba. E aí eu vou falar agora. A faca, a cerda da faca que você vai cortar, sempre pra dentro do prato, certo? Então assim, ó. Aqui ele botou pra fora. Aí a gente bota aqui pra dentro, que você não sabia. Não, não sabia nada. Agora já sabe. Mas tá correto, tudo... Aprendi direitinho com você. Não, tá tudo perfeito. Mas ó, espero que todos vocês tenham gostado dessas dicas da Caroline. E também, eu gostaria que você também divulgasse sua página pra galera acompanhar você. Com certeza. A nossa página é a Fig Home, certo? Acessórios de mesa posta. A gente trabalha com a mesa posta há 7 anos aqui no estado. A gente foi pioneira aqui. Então assim, eu conheço uma ampla mulherada que virou mezeira por paixão e uma brincadeira de comprar um joguinho, outro joguinho. Hoje tá com a coleção de prato, talher e brinca com essas opções de mesa posta. E com essas dicas a gente deseja um Feliz Páscoa pra galera. Sim, sim. Feliz Páscoa pra todos. Que vocês tenham muitos abraços e beijos, né? Família reunida em casa, eu acho que importa amor e saúde. Feliz Páscoa!